Pesquisa! Relatório do CIMI aponta crescimento da violência contra indígenas no Brasil. Missão! Conheça o bispo que vive há 37 anos no sertão do Pajéu. Curiosidade! Bispo de Caruaru considera sua diocese a melhor do mundo. Veja por quê. Não saia daí! O programa de hoje está apenas começando. Olá! O Conselho Indigenista Missionário apresentou relatório com o panorama da violência contra os povos indígenas em 2012. O levantamento explicita que a falta de respeito aos direitos dos povos indígenas está no cerne desta violência. O relatório traz 54 registros de omissão e morosidade na regularização e demarcação de terras indígenas. Estes dados mostram também que entre 2013 e 2012 cresceu o número de assassinatos. O total foi de 563 mortes, com maior índice para o estado do Mato Grosso do Sul. A CNBB se manifestou sobre essa situação por meio de nota oficial publicada durante a Assembleia Geral dos Bispos deste ano. Neste documento, os bispos são contrários à proposta de emenda constitucional que transfere do Poder Executivo para o Congresso Nacional a aprovação e demarcação, títulos e homologação de terras indígenas, quilombolas e a criação de áreas de proteção ambiental. E no programa de hoje vamos mostrar duas matérias muito especiais sobre a diversidade da igreja no Brasil. A primeira mostra a simplicidade e a fé do povo sertanejo, motivando a missão de um bispo que vive há 37 anos no sertão do Pajeú, em Pernambuco. A reportagem é de Thais Sproviere. Berço de poetas e cantadores, o sertão do Pajeú possui uma diversidade de riquezas culturais. Na arte, já foi retratada por pintores como Cândido Portinari, na obra Os Retirantes, que mostra a fuga do povo que sofre com a seca. Mas nas dificuldades, o sertanejo não perde sua fé. Essa realidade simples conquistou um bispo que há 37 anos vive no Pajeú. Mesmo diante dos desafios da diocese, como a falta de padres e a seca, a missão continua. E o segredo, segundo o bispo, é a determinação e a alegria do povo sertanejo. A diocese de Afogado da Engazeira, ela compreende praticamente o sertão do Pajeú, no interior do Pernambuco. O sertão do Pajeú, que é uma região já bem caracterizada do ponto de vista humano, cultural, é berço de violeiros, de cantadores, de poetas. E essa cultura se reflete também numa religiosidade muito forte. Graças a Deus, o nosso povo é muito religioso, participa bem da vida da comunidade cristã, da igreja. O sertão do Pajeú também é inspiração dos poetas. Os municípios de Tabira, São José do Egito, Serra Talhada e Triunfo reúnem o maior número de poetas na região, que ostenta a marca de berço imortal da poesia. O Pajeú recebe todos os anos o Festival de Poetas Repentistas, de onde surgem novos talentos. Um dos nomes conhecidos é o de Lourival Batista Patriota, o louro do Pajeú, que deixou um legado entre nordestinos e repentistas. Uma outra coisa que me marcou bastante é uma fé simples, sem muito aspecto intelectual, mas uma fé profunda e que continua. Os avanços da modernidade claramente trazem algumas dificuldades também neste campo, mas eu diria que é a fé do sertanejo segura. E muitas vezes se eu pergunto também, o que é que faz com que vocês sejam tão teimosos? Vocês plantam e perdem a colheita. Plantam de novo, perdem de novo. Mas o ano que vem já estão preparando de novo as terras para plantar de novo. O que é isso? De onde é que vem essa teimosia? E todo mundo diz, é a fé que nós temos em Deus que é Pai. Essas são as riquezas da Igreja no Brasil. E está chegando a hora, ainda dá tempo de se inscrever para a Jornada Mundial da Juventude. Veja a mensagem desse grande encontro que será realizado com o Papa. Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 E você que irá para a jornada, não deixe de conhecer a cidade da fé. E agora a segunda matéria traz uma história bem diferente. O que faz uma diocese ser considerada a melhor do mundo? Dom Bernardino acha que é Caruaru. Eu conversei com ele. O município de Caruaru, no estado de Pernambuco, é conhecido internacionalmente por ser o maior centro de artes figurativas da América Latina e pelos grandes fecejos juninos mais belos do Brasil. A admiração pela capital do Agreste também é revelada pelo bispo diocesano. Eu gosto sempre de dizer que é a melhor diocese do mundo. Mas por quê? Porque eu fui chamado para servir esta diocese, então eu amo esta diocese. Eu tento conhecer cada vez mais todas as paróquias da diocese. Eu tenho 19 cidades, quase 900 mil habitantes. São 35 paróquias, mais algumas que estão em fase de organização. Mas eu digo que é a melhor do mundo porque Deus me deu este presente. Eu devo servir com amor esta diocese. A diocese de Caruaru foi criada pelo Papa Pio XII em 7 de agosto de 1948. Na linha sucessória de bispos, teve como primeiro pastor Dom Paulo Hipólito de Souza Libório, seguido de Dom Augusto de Carvalho, Dom Antônio Soares Costa e o atual bispo Dom Bernardino Marquió. Caruaru tem uma população estimada de 324 mil habitantes. A economia da cidade gira em torno do comércio impulsionado pelo segundo maior polo têxtil do Brasil. A cidade também movimenta um importante turismo na região. A cidade de Caruaru, no interior de Pernambuco, é a maior cidade. É uma cidade muito visitada também porque é o lugar de feiras e é o lugar onde tem muitas festas juninas. Então nós participamos da vida deste povo. Mas ao redor de Caruaru, cidade, sede da diocese, tem algumas cidades importantes, como Gravatá. Gravatá é a cidade que tem mais turismo. É o pessoal de Recife que vem para as suas casas. Tem 250 condomínios fechados lá na cidade de Gravatá. E todo o povo de Recife e de outras cidades que vem passar férias lá. A cultura popular e devocional são marcas da diocese de Caruaru. A tradicional festa de São João recebe todos os anos milhares de pessoas. A igreja local busca unir fé e cultura, apostando na nova evangelização. Com procissões, cantos e danças, o padroeiro São João Batista é homenageado nas igrejas e nas ruas da cidade. A mistura entre devoção e costumes do povo faz indicar o Aru, se não a cidade melhor do mundo, a mais alegre com certeza. Muito obrigado aos telespectadores que interagem com o programa. Recebemos a participação de André Luiz da Silva, de Lorena, São Paulo, Guilherme Fernandes de Almeida de Toledo, no Paraná, e João Donizete Gonçalves, de Jaú, também de São Paulo. Obrigado também a todos aqueles que enviaram e-mails com sugestões e dicas na última semana. E colabore com o programa. Participe pelo e-mail igrejanobrasil.org.br. Os três primeiros e-mails que chegarem receberão um brinde das edições CNBB. E não se esqueça de colocar seu endereço postal completo. E o programa de hoje termina por aqui. Nos despedimos em clima bem nordestino, com belas imagens da Catedral de Petrolina, no Pernambuco. Dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos na semana que vem. Tchau! Corre o sangue de herói do mundo veio, que há de sempre o valor traz o sim. És a fonte da vida e da história, desse povo coberto de glória, o primeiro talvez nos forneio. Salve a terra dos altos fogueiros, de beleza soberba e external. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal.